Um homem é preso suspeito de aplicar golpe do Bensatia. Ele usava o nome de um policial do Comando de Operações de Divisa da Polícia Militar para enganar as vítimas. Quem traz mais informações sobre o assunto é o repórter Paulo Juan Decares. O Comando de Operações de Divisa, o COD, prendeu um homem que aplicava golpe se passando por um policial da corporação. A primeira vítima de conhecimento dos policiais é um idoso que mora na cidade de Caçu, no interior de Goiás. O suposto criminoso ligou para o homem relatando que o filho dele estaria preso e que precisava pagar R$ 1.500 de fiança. Mas o idoso percebeu que seria um golpe e comunicou aos policiais da região. O suposto criminoso de 24 anos agiu novamente no fim de março deste ano. A vítima agora foi o Wes Divino, que recebeu uma ligação do rapaz. A forma de aplicar o golpe foi parecida com a do primeiro caso, mas em vez de fiança, era para pagar uma multa do sobrinho do vigilante. Foi dia 31, por volta do meio dia e 40, que eu recebi a primeira ligação do indivíduo, passando por um sobrinho que mora em Goiânia. Ele me disse que estava chegando na barreira do código. No momento ele desligou. Pera aí, Tí, depois volta a ligar. Passou um pouquinho e ligou de novo. Dizendo que a polícia tinha parado dele, que ele tinha caído em uma brisa, que tinha que passar R$ 1.500 para ele, que se eu poderia fazer isso para ele. Aí foi onde eu entrei em pânico e resolvi passar o dinheiro. Os policiais do código encontraram o suposto ex-seleonatário através dos dados que ele repassou para o vigilante. Ele foi e fez uma ocorrência. E aí a gente descobriu esses dados, né, através dessa ocorrência. E através dessa transferência, a gente conseguiu identificar a pessoa que tinha aplicado esse golpe. Essa pessoa estava presa o ano passado por tráfico de drogas e teria aplicado esse golpe no dia 31 de março. Segundo o COD, o ex-seleonatário já tinha conseguido R$ 50 mil nos últimos quatro meses só aplicando esse tipo de golpe. A polícia militar, o comando de operações de visa, orienta quem receber qualquer tipo de ligação, denunciando, falando que um policial, ou que o filho está sequestrado, falar que é uma empresa telefônica, que quer dinheiro, que é isso, que é aquilo. Não faça nenhum tipo de transferência bancária, não faça nenhum tipo de pagamento. Vá até uma delegacia da polícia civil, vá até um do batalhão da polícia militar e faz a denúncia que vai ser investigado, tentar localizar aí esses golpes.